Um dia, três amigos brincavam, dois deles entretinham-se com as novas tecnologias durante muito tempo e sentiam-se completamente felizes. O restante estava aborrecido, porque não se interessava por estas tecnologias. Cansado daquilo, decidiu convencê-los a ir conhecer outros tipos de brincadeira e as suas vantagens. Assim, saíram de casa e foram brincar. Ganhamos a habilidade, porque ao praticar desporto, desenvolvemos as nossas capacidades. Ganhamos saúde, porque praticamos exercício físico ao ar livre, que nos faz bem. Ganhamos sabedoria, porque trocamos experiências e falamos uns com os outros. Ganhamos alegria, porque fazemos coisas em conjunto e também ficamos felizes pelos outros. Ganhamos companheirismo, porque sempre que vamos a algum lado, ficamos com mais amigos. Ganhamos inteira ajuda, porque podemos ajudar-nos uns aos outros a fazer tarefas em comum. No fim, os amigos perceberam que é melhor jogar ao ar livre, mas as tecnologias também servem para alguma coisa. Mas sendo usadas de forma equilibrada. Ganhamos bastante tranquilo. Ganhamos.